Salve salve família, careca na área com mais um vídeozão top pra vocês, já corre lá e já deixa o likezinho pra nós, entendeu? Hoje o rolê é o seguinte mano, hoje o rolê é Monteiro Lobato, entendeu? E depois a gente vê pra onde vai, se vai prosseguir pra Campos, não sei, vamos ver qual que vai ser a pegada aí, tá galera? Andar de, com bastante moto assim cara, tem que ficar ligeiro mano. Fazer o reagrupamento da galera. Pra ninguém ficar pra trás, tá ligado mano? Por isso que a gente faz isso, reagrupa. E aí E aí E aí E aí E aí E a bloco, vamos E a bloco, vamos E a bloco, vamos Vamos colar na galera lá, pra não ficar muito pra trás, entendeu? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é a zona norte de São José dos Campos. Nós estamos na SP50. Aqui você vai pra Minas, cara. Dá pra ir pra Campos. São Francisco do Xavier, Monteiro Lobato. Esse é o nosso destino de hoje. Nosso primeiro destino, né, mano? O segundo destino ainda não fechamos ainda não. Rapaziada, fechar aqui. Vamos rezar pra tudo que dê certo, né, mano? Esse rolezinho que ninguém se machuque. E é isso aí. Vou tentar editar de uma forma que vocês fiquem com os melhores momentos aí. Oh, flips. Oh, flips. E aí, gente. É isso aí. Amém. 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 Amém.